E aí, estão gostando dos vídeos, né? Grande aprendizado aqui no canal Marquantena, a gente sempre procura ensinar várias coisas. Então agora nós vamos dar mais continuidade. Eu vou fazer mais dois vídeos, agora é o vídeo 4, para tentar pôr a melhor informação para vocês. Não deixar dúvida de qualquer coisa, vocês deixam a sua pergunta aqui. Se você assistir o vídeo sem pular, pausadamente, com calma, você vai tirar de letra toda a explicação nossa. Compartilha, nos divulga, quer esse material, quer comprar esses materiais de rack para rack, você vai entrar em contato com o pessoal da Tevix, falar lá com a Débora, com o Diogo, com o Rafael. No telefone, está aqui, 11-984-140-455, tá bom? Divulga a gente, entra em contato com eles, que eles vão te fornecer todo esse material. Ele vai te dar todo esse suporte, tá? Você entendeu aí como é que é um rack, né? Já entendeu como montar o canais via satélite, tanto banda KU como banda C, e o HF junto. Conjugamos isso. Só que eu preciso distribuir isso. Vamos entender uma coisa antes. Veja bem. Satélite. Satélite pode ser banda C ou banda KU. Qual é a frequência do satélite? Ele começa no 1000 MHz e vai até 2450 MHz, tá? Isso aqui é conhecido como frequência de alta. O satélite começa a 1000 MHz para cima e vai até 2450 MHz. Isso é conhecido como frequência de alta. E o HF é conhecido como frequência de baixa. O HF é conhecido como frequência baixa. Começa no 5 MHz e vai até 1000 MHz. Até 900. Só que os canais em UHF estão usando uma frequência mais curta agora que o digital HD, tá? Começa ali no 400, 300 e poucos MHz e vai até perto de 700 MHz. Mas está aqui dentro, tá bom? Está aqui dentro. Que fica a dica. Está aqui dentro. Porque abaixo de 300 MHz quem está usando é microfonia. E abaixo de 7... E acima de 680 MHz quem está usando é o 4G. E agora está vindo o 5G. Vai transmitir o UHF no 5G também. Mas isso nós já explicamos. Então aqui é conhecido frequência baixa. Baixa. Tá? De 5 a 1000 MHz. Ou de 1000 MHz a 2450 MHz. Aí tem aquele divisor. Não sei se eu tenho aqui. Que ele já abrange. Ele já abrange. Na verdade a alta e a baixa junto. Deixa eu ver se esse aqui está... Esse aqui... Ó. Esse aqui. Ele tem a baixa e a alta junto. Começa no 40 MHz. Na verdade aqui é 50, né? Vamos falar. No 40 MHz e vai até 2150 MHz. Não sei se vai dar para vocês verem aí, ó. Tá? Esse aqui. Ele já tem as duas frequências junto. Ele somou. Tá? Ele somou as duas frequências. Ele começou no 50 MHz. E foi até 2450 MHz, ó. Então se você comprar esse divisor aqui. De 50 a 2450 MHz. Ele é melhor. Combinado? Tá dado a dica? Então fica atento aí. A frequência alta está lá no alto. É satélite. Frequência baixa está aqui embaixo. É o UHF. Olha. Gostaram, hein? Então vamos lá. UHF, frequência baixa. Satélite, frequência alta. Beleza? Uma vez que você modulou. Uma vez que você usou o modulador. No satélite. Nos receptores. Eu não usei modulador lá. Esse moduladorzinho aqui. Eu usei esse moduladorzinho aqui. Não usei? Ele pegou a frequência alta do receptor. Modulou e virou frequência baixa. Tá? Ele virou o UHF. Ele faz virar o UHF. Frequência baixa. Ele recebeu o receptor, que é frequência alta. Aqui no HDMI. E saiu o cabo coaxial. Frequência baixa. Pra isso. E saiu qualidade 1080. Beleza? Então entenda isso. Isso é importante você entender. Feito isso. Saiu do amplificador de potência. Aqui. O amplificador de potência. Tá? Que é esse. Receptora. Esse aqui. Saiu dele. Você vai. Daí pra frente. Você só vai usar um divisor caso necessário. Caso necessário. Daí pra frente. Você não usa mais divisor. Você usa tapes. Tomadas numeradas. Por favor. Não faz distribuição com divisor. Tá? Não faz isso. Combinado? Caso necessário. O que você vai fazer? Vamos supor que o hotel tem vários prédios. Com vários quartos. Ó. Olha a dica. Aqui ó. Ou vários andares. Vários prédios. Ou vários andares. Vertical. Horizontal. Tanto faz. Aí usa a sua inteligência aí pra fazer a distribuição. Tá? Então você vem aqui ó. Vamos supor. Cada andar. Ou cada prédio. Tem vários quartos aqui ó. Cada um aqui é um quarto. Certo? Cada um aqui é um quarto. Beleza? Ó. Cada um aqui na verdade é um ponto de TV. Um quarto com uma TV. Então o que é que eu faço? Eu vou sair do amplificador lá. Onde está amplificado o sinal. Vou colocar um divisor. Agora eu estou falando de divisor. Aqui não são várias, vários pontos ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, trinta pontos, cinquenta pontos, cem pontos. Então aqui, eu tenho aqui ó. Três braços com vários quartos. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um divisor aqui ó. De três. E vou mandar para este braço. Vou colocar a outra saída para este braço. Para esse conjunto de quartos. Conjuntos de TV. Vou fazer outro divisor aqui e colocar para aqui. Aí a partir daqui gente. Nunca mais se usa divisor hein. Olha a dica. Não coloca divisor aqui. Aqui vocês vão colocar tomadas numeradas. Prestem bem atenção. Olha aqui. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Eu já mostro para vocês. Ó. Tomadas numeradas é uma coisa. E divisor é outra. Tá? Tá? Isso aqui é TAP. Tomadas numeradas. Tá escrito aí ó. TAP. Tá? TAP. E isso aqui é divisor. Tá? Esse aqui ó. Ele vai de cinco a mil megahertz. Deixou de ser de alta e virou de baixa. Deixou de ser de alta e virou de baixa. E aqui é de alta. Tá? Eu coloquei um divisor aqui e dividi o prédio em três. Para o próprio amplificador aqui ó. O próprio amplificador aqui vai amplificar vários pontos, vários quartos, várias TVs. Eu só usei o divisor aqui ó. Divisor aqui. Certo? Não estou usando mais divisor para lá. Dali para lá. Aí começam os TAPs. O que você vai fazer? Por isso você tem que ter um medidor de campo ou uma TV que mede o sinal em dB. E ali você vê aqui. Você colocou no primeiro ponto. Se o amplificador aqui é 35 dB, eu vou colocar aqui uma tomada, um TAP de 20 dB. O primeiro. Repito na segunda linha. Aí eu posso colocar um de 16, 16, 16. Aí eu vou derrubando. Olha, eu estou derrubando. 12, 12. E se tiver mais pontos, eu vou tudo com 6. 6, 6. No próprio TAP, no próprio TAP, aqui já diz quantos dB tem que derrubar. Ó, esse aqui é de 20, ó. Esse aqui é 20 dB. Então eu já derrubei 20 dB aqui. Por quê? É o seguinte. Imagina um copo d'água. Se você colocar divisor, você vai tirando a água daqui e mandando para cada TV. O divisor é isso. Aí fica pouca água. Vai sobrar só essa aguinha aqui para o último ponto. Agora o TAP não. O TAP ele tira um pouco da água aqui, mas ele continua cheio. Ele vai jogando o sinal, continuando cheio, chegando com qualidade em todas as TVs. Olha que interessante. Essa é a função do TAP. O divisor é o quê? Ele vai tirando. Ele vai esvaziando o copo. O que vai acontecer na última TV? Não vai ter sinal. Não vai ter água para beber. O TAP não. O TAP você tirou a água aqui, mas ele é tipo uma fonte. Vai enchendo de novo. Ele vai amplificando esse sinal. E você continua andando. Essa é a diferença. Tá bom? Viu como é fácil montar uma grande distribuição? Basta você saber distribuir. Não existe limite de quantias de TVs e nem distância. Se der perda aí, você usa amplificador de linha no meio do caminho. Se der perda. Aí são aqueles amplificadores de 20 dB. Que é igual a esse aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Esse amplificador aqui de linha. Tá? Usa amplificador de linha no meio do caminho. Por quê? Foi distribuindo muito o TAP ali. Você derrubou. Fez um cálculo errado. Derrubou. Usa o TAP. Usa amplificador de linha. E volta a colocar TAP. Não coloca mais divisor aqui. O divisor só para distribuir. Só para dividir o prédio. Depois é só TAP. Beleza? Aí esse sinal chega com qualidades em todas as TVs. Tá dado mais uma dica? Vamos para o último vídeo. Explicando como mostrar como funciona. Isso eu vou mostrar na prática agora. Até já. Vamos para o próximo vídeo. Tchau. Tchau.